Muito gostosa essa maldita Ela jogando é gostoso demais Toca de bala ela desce pro pai Pro Marcos ela sem ter que cair Só dá um tapa que ela perde mais Sabe que o PH é sagaz Então faz assim Nem que essa noite seja um pouquinho Nem mata a saudade de sentar pra mim Na onda do can que ela senta Senta, senta, dá um sentadão Vai, dá um kikadão Vai, dá um kikadão Vai Então faz assim Nem que essa noite seja um pouquinho Nem mata a saudade de sentar pra mim Na onda do can que ela senta Senta, senta, dá um sentadão Vai, dá um kikadão Vai Dá um sentadão Vai, dá um kikadão Vai, dá um kikadão Vai, dá um kikadão Vai Muito gostosa essa maldita Ela jogando é gostoso demais Toca de bala ela desce pro pai Pro Marcos ela sem ter que cair Só dá um tapa que ela perde mais Sabe que o PH é sagaz Então faz assim Nem que essa noite seja um pouquinho Nem mata a saudade de sentar pra mim Na onda do can que ela senta Senta, senta, dá um sentadão Vai, dá um kikadão 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 Vai Então faz assim, nem que essa noite seja um pouquinho E mata a saudade de sentar pra mim Na onda do clã que ela senta, senta, senta Dá um sentadão, vai, dá um quicadão, vai 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 Dá um sentadão, vai, dá um quicadão, vai